Seja muito bem-vindo para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou trazer 5 dicas importantíssimas para você iniciante que está começando agora no marketing digital e eu tenho certeza que vai te agregar demais e fica até o final que a quinta dica é a mais importante, eu tenho certeza que vai fazer total diferença aí a partir de hoje, a partir desse vídeo aí para você, no seu negócio, no seu projeto em marketing digital, fechou? Mas antes de tudo eu quero pedir para você deixar o seu like mais uma vez nesse vídeo se inscrever e também ativar o sininho de notificações, fechou? Detalhe importantíssimo aqui, todo mundo que está me seguindo no Instagram, eu estou dando total atenção estou trocando ideia com todo mundo, até agora não deixei de responder nenhuma mensagem então será um prazer fazer o convite para você começar a me seguir, que está aparecendo aqui embaixo e você pode ter certeza que eu vou te responder lá também, fechou? Então vamos lá para a primeira dica Primeira dica é basicamente você estudar e evitar cometer o mesmo erro duas vezes, tá? William, mas isso aí é óbvio, tá? Eu sei que é óbvio, mas eu tenho que falar, por quê? Primeiro, primeiro detalhe aqui, quando você começa a cometer um erro e você comete o mesmo erro duas vezes ao mesmo tempo que você está perdendo dinheiro muitas vezes, você também está perdendo tempo, tá? É a mesma coisa de eu pegar, subir uma campanha de teste criativo, ver que um determinado criativo não performou aí eu vou lá, crio outra campanha e coloco o mesmo criativo eu não vou esperar um resultado diferente, né? Porque eu já sei que ele não funciona, eu já sei que ele foi um erro então esse foi só um exemplo, tá? E o melhor de tudo é você não cometer um erro caso você cometa, é fundamental você corrigir esse erro o mais rápido possível e evitar cometê-lo de novo Agora, o melhor de tudo é você conhecer pessoas, acompanhar pessoas que já erraram e aí você, ao invés de cometer esse erro, você vai aprender com o erro de outra pessoa e você não vai cometer e eu sou uma peça-chave disso aí, já cometi vários erros e aí eu faço questão de trazer pra você, pra você evitar cometer esses erros, fechou? E um detalhe, vale a pena falar nessa questão de estudo que a cada uma hora de estudo é fundamental você ter pelo menos aí 4 horas executando martelando ali na ferramenta, conhecendo o gerenciador cada detalhezinho ali é interessante você conhecer pra ficar mais fácil, tá? Porque, eu não sei pra você, mas pelo menos pra mim, foi fundamental chegar em um nível onde todo mundo que chegar e falar ó, tem que fazer tal coisa, a ferramenta do gerenciador na sua campanha eu vou saber porque eu conheço a ferramenta Claro, eu não conheço 100% da ferramenta, mas eu conheço aquilo que eu preciso de apertar os botões ali que eu utilizo, né? Tudo que vai fazer colocar dinheiro no meu bolso, tá? Você não precisa conhecer 100% da ferramenta mas é fundamental você conhecer pelo menos aquilo que vai colocar dinheiro também no seu bolso, fechou? Segunda dica importantíssima aqui cara, é o seguinte é quase 100% de certeza que você não vai chegar no mercado e vai fazer dinheiro, tá? Por quê? Tem muitas pessoas que às vezes pegam a conta de luz ali ao invés de pagar a conta de luz, a conta de água, a conta de internet vai lá e fala, não, vou pegar essa grana aqui vou colocar o gerenciador, vou vender pra caramba aí depois eu retiro o dinheiro, pago a conta vou lá e começo a pegar meu look e trabalhar com ele cara, não é assim que funciona pra você começar a trabalhar nesse mercado, você precisa ter um caixa você precisa ter uma grana ali que você pode pegar e falar assim não, isso aqui eu posso queimar, tá? Por quê? É um dinheiro que você não pode depender dele, tá? Então assim, é interessante você saber disso porque é algo que muitas pessoas não sabem, né? Acreditam que é um dinheiro fácil e não é provavelmente ali no começo você vai ter um prejuízo ou se você não tiver prejuízo, você vai ficar no break even traduzindo, você vai ficar no 0x0 ali não vai ter um lucro, mas também não vai ter prejuízo mas não vai ter um retorno ali no começo, tá? Isso aí assim, é quase 100% de certeza Claro que tem alguns casos que você já consegue ali fazer uma grana só que demora E detalhe, isso aí não é pra te desanimar, tá? É, vale a pena lembrar que quando você começa você pode até ter um prejuízo ali ou até um ganho só que o resultado de verdade vai ser com a consistência, né? Eu posso te garantir que se você pegar firme estudar ali, correr atrás não desistir, tá? Porque vai aparecer muita barreira, muita dor de cabeça crítica e se você não desistir e continuar cara, pode ter certeza que você vai fazer muita grana aí com o marketing tal você pode ter certeza disso então esse prejuízo de agora, esse investimento que às vezes com hospedagem, com domínio isso aí não vai fazer nem cosquinho no seu bolso lá na frente então já pense lá na frente e não agora, fechou? Terceira dica aqui é blindar a sua mente porque vai ter muita crítica meu amigo, nossa você não tem noção de tanto crítica que você vai receber? porque assim, pelo menos comigo eu recebi muita crítica, né? quando eu comecei a trabalhar com isso eu recebi de crítica quando eu tranquei a faculdade eu recebi crítica então isso aí é normal e as pessoas vão falar que você fez caca que não é pra você fazer isso que você cometeu o erro ali ao trancar a faculdade claro, eu não tô falando pra você trancar a faculdade pelo amor de Jesus eu tô falando que você vai receber críticas, tá? e detalhe quando você começar a fazer resultado você vai se tornar o exemplo a ser seguido olha só que coisa interessante cara, no começo você foi criticado depois você começou a ter resultado aí o pessoal confiava em você sabia que você ia crescer aí você vai vir se tornar um exemplo então escreve aí o que eu tô te falando, tá? provavelmente vai acontecer isso com você agora, quarta dica não existe fórmula mágica como assim, William? cara, por que que você quer ter resultado agora? você sabe que se fosse pra você fazer uma faculdade você ia ficar pelo menos aí 4, 5 anos estudando ia gastar uma fortuna e cara, infelizmente a gente tem que falar isso mas seria quase certeza que você não ia trabalhar na área porque o mercado hoje, dependendo não tô generalizando aqui, tá? tá muito saturado, né? então, cara, por que? por que que você quer ter resultado agora? por que que você não pensa no mar digital como uma faculdade? claro que aqui, assim, você não precisa esperar 4 anos pra você fazer dinheiro muito pelo contrário ali com 1 ano, 2 anos você já tá fazendo dinheiro pra caramba e já dá pra você pagar aí, sei lá umas 5 faculdades de medicina aí pro seu filho se você tiver, né? então, cara, pense nisso, tá? não vá fazer tudo agora já pensando que tem retorno rápido cara, faz com calma 1% todos os dias eu uso isso aí pra mim, né? que todo dia eu tenho que aprender alguma coisa por que? cara, 1% todo dia todo dia você aprendendo alguma coisinha ali lá na frente isso vai virar uma bola de neve e meu amigo, aí é onde você começa a recolher ali os frutos, né? que estão nascendo das sementes que você plantou e você para pra ver você fala assim caramba, eu acho que eu cheguei eu tô fazendo 10 mil por dia claro que você vai fazer isso aí, né? nem eu faço 10 mil por dia ainda por enquanto mas acredito que tem uns 2 meses aí 3 meses já esteja nesse nível também por que? porque eu tô fazendo 1% todos os dias e é isso que eu recomendo pra você faça 1% todos os dias sempre aprenda e se possível junte com pessoas que tem a mesma opção que você fechou? e agora pra finalizar é algo importantíssimo sempre ajude outras pessoas William, eu tô começando agora eu não sei quase nada cara, o pouco que você sabe vai lá e ajuda por que? eu, quando comecei o pessoal até fala, né? pô, eu gosto muito que você dá atenção aqui no Instagram porque assim é muito difícil de ver alguém dando essa mesma atenção mandando um áudio conversando, trocando ideia e de fato entregando o ouro ali porque eu não escondo nada você pode até ficar com o pé atrás não esconde nada conversinha, não mas eu de fato vou lá e falo tudo eu não tô nem aí entendeu? por que eu faço isso? e o pessoal que conversa comigo sabe eu já falei isso pra algumas pessoas porque simplesmente lá atrás quando eu precisei eu mandei mensagem no Instagram de várias pessoas e até hoje eu estou esperando o retorno por que? o pessoal não tá nem aí então eu acho fundamental isso eu ajudo porque um dia eu precisei de ajuda e agora eu convido você a ajudar várias pessoas também por que? ao mesmo tempo que você está ajudando você também está aprendendo porque você está enraizando aquilo no seu subconsciente ali na sua mente com um conhecimento a mais um conhecimento que às vezes assim ia passar a desperceber você ia acabar esquecendo e quando você ensina isso fixa na sua mente e aí você não esquece fechou? então isso aí vamos ajudar o próximo vamos ter empatia porque eu tenho certeza que um dia você precisou de alguém e vai chegar o momento que você vai crescer você vai colher os frutos você vai ter muito resultado e outra pessoa vai precisar da sua ajuda então eu espero que da mesma forma que eu estou te ajudando aqui agora você ajude outra pessoa também fechou? então é isso aí muito obrigado por ter assistido até aqui fica aí minha imensa gratidão pra você e mais uma vez convido a ir lá no meu Instagram me seguir vamos trocar uma ideia que vai ser sensacional fechou? é isso aí muito obrigado forte abraço e até a próxima valeu! tchau